Antes de começar a gravar, eu quero falar de você, Gil. Eu acho que você é uma mulher nota mil, você é uma mulher porreta. Corre atrás, né? Corre atrás. Quem compra com a Gil, não compra com o vendedor, não compra direto com ela. E a Gil, cara, você é preocupada de levar as coisas na casa do cliente. Eu já vi você pegar o teu carro, sabe? Levar pra casa do cliente. É outro atendimento perfeito. É outro atendimento. Agora volta pra mim aqui, ó. Volta pra cá. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Posso falar uma palavra, não? Pode. Vou falar. A Gil é do p***. Comprar na Gil Design é isso, cara. É do p***. Doido, né? É doido. É doido. É esse preço maravilhoso que nós vamos mostrar pra vocês. Esse nome lindo. Olha só, meu nome maravilhoso. Isso aqui é laca? Isso é laca, isso é laqueado. Eu tenho vermelho, amarelo, preto e branco. Mudado pra caramba. Não, muito moderno. É bacana, sabe quanto? Quanto? 10 de 49. E você leva também pra... Eu levo. O monte, passa todo dia, direitinho. 10 de 49. Pode virar, né? Não, não, é. Isso aí você vai continuar a questão do meu conhecimento pra trazer pra cá. Cozinha completa aí. Vocês estão vendo? Esse daí, você tá falando que eu tô fazendo? Ah. Tô fazendo esse daí a 10 pagamentos, né? Certo. Tô fazendo 10 pagamentos de 229. Ô, louco! É legal, batalha. Todas as cores também, né? Todas as cores também. Dá pra brincar com as cores, né? Tô traqueado também. Pode vir pra cá, que a gente faz um bom negócio. Cristaleira. Essa cristaleira que vocês estão vendo? Tô falando que eu saber a maior coisa que tá lá na ponta. Tô fazendo a 10 de 79. E outras cores também. 10 de 79? 10 de 79. Tô vendo essa mesa aí que cabe em qualquer lugar linda. No branco. Eu tô fazendo 10 de 99. Com batadeiras, madeira. E você leva também na cadeira também? É, muito bem. E todas as cores também. 10 de 79. Aqui, aliás, tem sujeira, não. Agora, outro gabinete que eu tô vendo. Aqui, ó. Olha a bichada. Tem jovem ali que acontece. Eu tô fazendo agora, porque agora tá por tempo e eu vou botar as pedras, né? Ah, eu vou botar a pedra, né? A primeira vez eu vou deixar. Então, esse recente chegou. Esse recente chegou. Eu não tenho que botar, acho que foi em... Então, nove de javos. Casa completa. Se você for pedido, você vai botar direto na última grana. Você vai botar a chica, minha amiga. E aí, então. Você vai botar a chica, minha amiga. Telefone, Gil. Aqui, vai na minha. A gente vai botar a chica. 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 E também vai botar a chica na venda da Fluminópolis, no 2469-4542. É um 305 milhão. Fala, moça, aquele palavrão. Comprar na Gil. Na Gil é o quê? Do c... Vem. Vem.